Sobre a jogadorzada que tava sendo ventilada, o Charles do glorioso Maitland, o Alex, o volante, tem algum avanço, alguma novidade, como é que tá? Porque a gente tá feliz com a vitória, mas claramente a gente precisa se reforçar nessa próxima janela. Alex tá perto, Charles tá perto, Borja tá mais ou menos, Hugo já foi, quem mais? Fala aí que eu esqueço. Quantos já foi na conta? Três? O Alex tá muito perto, o Charles tá muito perto. Alex, Charles, Hugo e Borja. Os quatro. Borja tá mais ou menos, não tá tão perto assim, mas pode vir. E o Borja que parece que é o melhorzinho deles, é o que tá mais longe. Ah, velho, eu não sei se é o melhorzinho. O Brian Rodrigues. Eu gosto do Alex, eu gosto do Alex. Ah, quem? Ah, o Brian Rodrigues é o que tá mais longe. Ó, o Evaldo falou que o Alex Santana já se despediu do CT, boa. A vitória Sabino lembra do Pulga. O Pulga eu não ouvi mais falar dele, pra falar bem a verdade, viu? Não ouvi mais falar dele, não. Pulga é do Ceará, né? Ceará. Do Ceará, é. Não ouvi mais falar dele, não. Então, muita gente falando do Brian Rodrigues. Quem é o Alex? É, o Alex Teixeira do Atlético Paranaense. Alex Santana, Alex Teixeira. Alex Santana do Atlético Paranaense, que hoje tá na reserva do Atlético Paranaense, mas que pra mim é um volante razoável, assim. No time do Corinthians ele briga pra ser titular. Ele tem um bom chute de fora da área. Ele tem um bom chute de fora da área.